Uma canção para o nosso terceiro CD Chama-se O que está acontecendo hoje aqui Alegria Imagina, sabe Eu nunca conti na alegria De lá eu vou me encontrar Quem sabe encontro sangrado Eu mesmo não tenho salário Quem sabe o seu amor de mim Amor de mim Eu nunca conto na alegria Sonho Dá um dia E as cobertinhas Pensado que eu tinha uma cor Não te ouva porque não está E o salvo que eu vou acordar De lá eu vou me encontrar Quem sabe eu vou me encontrar Eu mesmo não tenho salário Quem sabe o seu amor de mim Eu nunca conto na alegria Eu nuncaỄ chamo de duel DNA Eu nunca conto na alegria Eu nunca desto A alegria O reino é um quarto quente A graça que prometou A noite feira feijos Contidos com o mundo amor Quem sabe em outro sinal O mesmo na mesa do mar Quem sabe em outro sinal Hoje é a noite Que eu vou encontrar Quem sabe em outro cigarro O vento da mesa do mar Quem sabe em você Hoje é a noite Que eu vou encontrar A noite que eu vou encontrar A noite que eu vou encontrar E eu vou encontrar A noite que eu vou encontrar Eu vou encontrar Sabe em você Obrigado.